Minhoca, minhoca, minhoca. Um de vida, um de vida, minhoca. Azul, azul, azul. Tô bem de costas. Azul, azul, garaje. Pegou minhoca? Azul e minhoca. Não, caixa um, caixa um e minhoca. Caixa um e minhoca, ônibus. Já é. Caixa um e minhoca, boa, boa. Ó, já tá cavalo, moleque! Que isso, que isso? É one year, one year! É o segredo, segredo, segredo! É o one year! Eita! Já vai? Uuuuh! O que aconteceu ali, ô meninão? É o re-reporter. 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 Ai, 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 ai. Ah, padrão, viu, cão? Tão soco na mesa, tá soco na mesa. Caralho. Nada mudou. Nada mudou. Derrubei, derrubei. Tá caindo lá fora, tá com o tempo de vida. Aí, ó, aí, ó. O cara principal já desceu, o lado direito, o lado direito. O cara principal já desceu. Tá, já tá avançado? Tá. Tá, tá, tá. Boa, vale o jogo. Caralho, apertei muito rápido. Tem dois, mano. 50 mil de sledge, cara. 50 mil de sledge. Cara, que carro é essa, velho? Deitei dois lá, mano. Tá revivendo. Reviveu. Deitei dois. Ó, mano. Tem um cara que hackeou o drone aqui, aí. Tá morto, verdade. Minhoque, cuidado, hein. É, o Harry Potter. Eu tô, eu tô, eu tô na vala, mano. Vai, cara, eu tô na vala já. Cara, só câmera, high-tech. Ó, em cima da cozinha. Pega na minha, na minha. Tá no freezador, freezador. R$4. Mas era pra errar mesmo. Consegue dar cal na principal ou eu, cu de quadra? Não consigo, meu love. Será que vai ainda, galera? Ixi, ixi, onde que é? É, vai pro cantinho, vai pro lado, vai pro lado. Ah, não, tá certo. Cozinha, cozinha, freezer. Uma vez de granada. Ai. Tá freezer? Tá. Escada principal ou tá clear, Zigão? Escada corredor, corredor. Corredor, tá no corredor. Tá no corredor, cravando escada. Me diz se ele vai descer a principal ou eu, cu de quadra. Ah, te digo. Tá desceu, 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 desceu. Já tá descendo. Tá na escada, tá na escada, tá na escada. Tá na escada. Tá na escada. Avisa que eu não vou atacar a C4. Tá. Beleza. Subiu, 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 subiu. Vem pra cozinha, cozinha, cozinha. Ô, Elisão, pode marcar outro lugar. Tem câmera, tem câmera. Tô me olhando, irmão. Dois comigo, dois comigo. Desceu caragem e escada nova. Tô com você, Diogo. Escada principal, escada principal. Zigão, sigão. Agora faz, agora faz. Fudeu, fudeu. Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Muita pressão. Vai, filhão! Aeeeee! Boa! Nada mudou, nada mudou. Corredor garagem, corredor escada nova. Isso. Quem morrer é baitola. Ah, vai ter que morrer. Defusador no principal. Cadê a call hit? Cadê a call hit? É, foi mal, foi mal. Cadê a call hit? Tá na principal defusador hit, em cima do corpo do Slayer. Vai! Vassur, vassur. Vassur, vassur. Vou dar um agente negou. Cadê a call hit? Bombeiro, bombeiro, troca bombeiro. Ah, não tô tendo, mano. Vai não, vai não, Diogo, não entrega a Baçoca. Vai entregar. O buraco de cagar, ele vai entregar. Ah. Vem pra cá, Diogo, Diogo. Fica aqui, Diogo, Diogo. Diogo, 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 Diogo. Diogo, Diogo, Diogo. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fiquei, fica aqui, fica aqui. Fiquei, fiquei assim, assim, assim. Isso, um de cada lado. Isso! Olha como é fácil, gente! Pistola! 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 Não! Pistola! Isso! É isso! Tira a cara de ovo! Filho do Aego, temoso! Peringo! Caralho! Peringo! Nossa! 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 Viu, Flick? Fique! Um hit, mano! Ele não reforçou a parede! O Hit! O Hit! Ele mostra o jogo! O Hit não reforçou a parede! Tem seis seasons, velho! Eu também reforço, velho! O Hit, eu também reforço! Nossa! Eu reforçei nos dois! É que eu tenho só dois! Cala a boca! O Hit, eu mostro a gameplay! Ai, colocou aqui! Manda pra lá janela, hein! Manda pra lá janela, tem um trouxa aqui! Vai abrir que é a frente já, velho! Vai mesmo! Onde que abriu, mano? Quer entrar algum... Janela! Janela! Janela o quê? Janela do bombe! Janela do bombe! Janela do bombe! Maverra abriu! Maverra abriu! Maverra abriu! Maverra abriu! Maverra! Opa! Dei muito ace, mano! Vou tentar fazer 5-4 nele! Mano, ele tá com 1 de vida, cara! Caralho já no tiro, mano! Ah, pude lá! Cara, ligação cocô, hein! Comunicado! Os inimigos localizaram... Ponte que te partiu, mano! É... Não foi mais palavrão, tá, gente? Não foi mais... Olha aí, pô! Oi, pô! Como é que tá a garage? Tô, Mac! Tranquilinho? Como que tá, mano? Sem ser muito esplanado? Ponte que eu! Ai... Seguei Maverick, badei porra. Nada mudou, né Yu? Fala pra ele. Fala pra ele, Yu. Fala pra ele, Yu. Quem entra assim, saiu, nada mudou. Ih, mágica. Ah, mano, ainda tá no teto, guys. 75 de vida no teto. Deixa eu arrumar outro. Tem uma janela aberta aí, da... Da Switch, da Academia, ó. Ah, mas porta garagem, porta garagem, porta garagem. Ah, tem drone me olhando, mano. É isso mesmo, tem drone. Eu já sabia dar carro já, ó. Olha lá. Que é da puta, mano. Porra, salve, elizão. O que você passa na cara pra ser tão bonito assim? Óleo de dois tempos? Leite paterno. Que nóis! Janela rádio, guysão, janela rádio. Boa de ouro, nice. Tem mais tal, tem mais tal, aposta de brisegão. Um de vida, um de vida, pai. Fui esquerda, fui esquerda. Nossa! Tomou na bença. Espotado, espotado. Espotado, 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 espotado. Entrou bomb, entrou bomb. X1, tá? Entrou. Deixa ele ouvir, deixa ele ouvir. Trinta dividinha, é. Passou na liga, passou na liga da... Não, eu tenho carro pra ele, irmão. Atrás do servidor. É o boneco, irmão, atrás do móvel. Corredor caveira, corredor caveira. Deixa ele ouvir. Eu tenho carro e desgraça. Deixa ele ouvir. Mano, sabe que eu não mais desgraça é quatro? Porque eu apertei F pra estourar a C4. Foda-se. Que? Refaça o bomb, cara. Aqui, ó. Refaça o bomb aqui, clã. Não, segura pra eu pegar o banheiro. O banheiro, segura o banheiro. Segura o banheiro. Segura uma só, uma só. Ah, tá trolando, mano. Vai sobrar um, vai sobrar um. Mano, eu tô meio varado, cara. Que porra é essa, mano? Tem três guerras pra tu, Zig. Tem dois aqui e um lá dentro da academia. Tem dois aqui e um lá dentro da minha. Aqui, tô olhando escada. Mais, que Harry Potter. Que porra é essa? Explorar o bagulho que já, Zig. Ih, já me engolheu. Ai, morri. Só cravar. Morri. Morri não, morri não. Morri não. Regresalfi, é talvez. Feita o pai não, malandro. Feita o pai não, que o pai até estoura. Revolta o munição. Bota a cara. Não se espanta. Vem curtindo o sapatinho. De rapel, na varanda. O Yuka é tipo Colômbia, ele dá o botico. Ai, ai, que isso? Ah, vó... O que? Desgraçado, é que... Que susto, mano. O que, mano? O Yuka paga muito de louco, mano. Caralho, vai tomar no cu, olha a minha vida, seu merda. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu, se fudeu, o problema não era eu. É a gente com o mesmo frão, velho. Caralho. Construção e varanda. Onde é pra quem tá no banheiro. Construção e varanda. Filho que é animal, velho. Caralho. Ah, ele tava de metralha, mano. 25 de vida, guys. Tá fácil pra caralho isso aí, tá? Conversa. 25 de vida é uma Akali. Conversa. 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 Onde dropou? Não tem liga 7 a 1, guys, ou não? Deparada. É Akali, tá, Zigão? 25 de vida. Deu do bom, meu. Consa o salvo. Nossa! Um agente aliado. É Team Telmy, mas é possível. Tá com um de vida esse cara. Oh, shit! Uh, valeu. Nossa senhora, essa Ashe, hein? Pica então, Doc. Pica então, mano. Pica aí que eu não vou nascer, não. Porta da garagem. Porta da garagem picando. Pica aí que eu não vou nascer não, trouxa. Fudido. Lazareta. Safada. Matei um. Não, não, não. Matei um. Botei na esquerda da porta da garagem. Ah, não. Esquerda não tá não. Aí já mudou de posição aí. Ah, pra outra da garagem aqui não. Consegue dar uma batida ali no Alessandro? Carga térmica pronta. Carga pra mim, Conto. Pode ir, pode ir. Boa, Rita. Gostei, gostei, viu? Se quiser de que abre aqui na frente, tá a manizão. Daher, toda hora. Toda hora, bebê. Pode ir? É, ajuda, ajuda ele. Essa porra, amarra não. Ele vai passar uma nade, mano. Tem grande construção, alguém? Fudeu, família. Como é que que é? Essa porra, sem ser no rapel, será? É. É no rapel, é. Mini garagem do mini garagem. Ah, só quer dizer que você tá no pezinho então. Ah, só quer dizer que você tá no pezinho então. Beleza. Ah, é isso aí, tio. Onde que tá? Caveira? Construção, construção. Depende da suíte. Muito bom, tio. Muito bom. É isso. Que isso? É isso. É, vem me der, vem me der. Que isso? Que isso? Falta de respeito. Você deve recuperar. Nossa, uma bala só. Eu ouvi, mano. Eu ouvi. Calma aí. Calma. Deixa eu levantar. Eu só ouvi uma bala, irmão. Nossa senhora. Me dei a mão. Cuidado no coração, velho. Ah, vou tomar C4, porque eu já tô vendo. Eu vi o Yuki Zera. Eu ouvi, não. Eu ouvi, eu não ouvi. Eu ouvi. Beleza. Ouro não tem ninguém. Oh, nossa. Já vai. Que isso, hein? Tá brincando. Até no ouro. Pegou do ouro? Pegou, né, irmão? Tem minhocas aqui. Minhoca, minhoca, minhoca. Um de vida, um de vida, minhoca. Azul, azul, azul. Também de casas. Azul, azul, azul. Caraca. Azul e minhoca. Não. Caixa um, caixa um e minhoca. Caixa um e minhoca, Oni. Já é. Caixa um e minhoca. Que belo tiro! Boa, boa, só caixa um agora, Ziga um. Então liga aí, Oni. Oh, filha da f... Caixa um e minhoca. Duvido, duvido. Pode ter passado pro azul, Ziga um. Azul, azul. Vindo azul, vindo azul. O Oni foi. Ah, vai pro cliente, vai pro cliente. Quem acredita, digita, talvez. Relaxa que eu tenho caos, viu? Eu tenho caos. Eu tenho caos. Eu tenho caos. Só se for caixa ou porta. Só isso que eu tenho. Eu liguei não, Oni. Oni. Ah, nossa. Estufar isso um segundo, Ani. Estufar isso um segundo, Ani. Que isso? Que isso, mano. Ai, Diogo. Silêncio. Tá falando pra carai, bobo. O cara vai te dar um socorro na vez, hein, trouxa. Quando você quiser, Ziga. É do seu tempo, tá? Carca térmica pronta. Vamos lá. Oni, Zão. Oni, Zão. Meu Deus. Ó, antigamente eu sorri, hoje eu sou. Mandei, mandei, mandei. O drone tá pronto. O drone tá pronto. Como assim, velho? Vai, o cão. Todo não é freg, pai. Eu não consigo pegar uma... Eu não consigo. Faz aqui, ó. Faz o lado esquerdo. Garagem, garage. Tem um baixo também. Tem um baixo também. Tem um baixo também. Vai dar cara. Vai dar cara. Vai dar cara, vai dar cara, Oni. 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 Garagem, último. Garagem, último. Garagem, último. Vou matar. Vai, então. Ai. Ai, mano. Eu amo, meu irmão. Eu amo, meu irmão. É o Harry Potter. Ele tá quase doce agora na parede. Quebrou tudo. Porra! Quebrou tudo. Abrir, Valtz, isso que importa a família. É importante é isso, não. É importante. Meu Deus, mano, eu não aguento isso não, cara, isso não é pra mim, não. 4 e 3, família, vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go.